Todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, receitinha top hoje usando dois ingredientes. Tem aí na tua casa e eu sei, e é super fácil de fazer, gente. Nós vamos utilizar o tomate. Sabe esse tomate que eu estou utilizando? Ele não está 100% do jeito que eu gostaria que ele estivesse. Por quê? Porque quanto mais maduro estiver, quanto mais vermelhinho estiver o tomate, mais benefícios ele tem. Então você vai pegar um pedaço de tomate e vai fazer da forma que eu estou fazendo. Tipo os risquinhos, sabe? O tomate contém propriedades clareadoras, sabia? Ele ajuda a clarear manchas, gente. E vai precisar também de leite de coco. O leite de coco contém um ácido também capaz de clarear manchas. Se você não tiver o leite de coco, pode adicionar leite tradicional normal aí, que dá super certo também, tá bom? Depois que você fizer todos os furinhos, aí você vai adicionar uma colher de leite de coco em cima, gente. Eu quero pedir para você, enquanto eu estou fazendo o procedimento aqui, um joinha nesse vídeo. Se você curte receitinha caseira, aproveita e comenta aqui embaixo. Comenta se você faz com frequência e qual é a próxima que você quer ver a gente testando. Quando você colocar o leite ou o leite de coco, você faz isso, que é para certificar de que todo o leite ficou fixo aqui no tomate. Ah, detalhe, gente. Pode usar o leite em pó também, tá bom? Pode usar, não tem problema. Gente, outra coisa importante de mencionar aqui no vídeo é sobre fazer um teste alérgico. Às vezes você fala assim, ah, eu uso tomate no meu dia a dia, eu como tomate, eu uso leite de coco, eu nunca tive alergia. Então, eu não vou precisar, gente. Precisa sim. Eu adoro, eu gosto muito. Adoro a palavra tão forte, né, gente? Então, vamos falar gosto. Eu gosto muito de chazinho de canela, né? Tomo frequentemente. Outro dia eu fui passar na minha pele e tive alergia. Olha só. Então, faz um teste alérgico antes de aplicar na pele, tá? Ó, eu vou passar aqui nas axilas, mas pode passar em qualquer área em que você tiver manchas escurecidas ou tá querendo rejuvenescer. Você pode passar tranquilamente, gente. Isso aqui é maravilhoso, ajuda bastante a clarear. Pode passar nas axilas, pode passar no joelho, no cotovelo, enfim. Aonde você tiver manchas escuras ou estiver precisando daquela rejuvenescida. Deixa aí por 20 minutos e depois você vem e lava o local, tá bom? Repete duas vezes na semana e logo terá esse resultado satisfatório. Vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.